Taxistas das redondezas de Mossoró realizaram um protesto na cidade hoje pela manhã. É verdade, não concordo com a mudança nos pontos de embarque e desembarque de passageiros das cidades vizinhas. Coloca no ar. Um dia marcado por protestos. Quem não pula quer Silveira! Quem não pula quer Silveira! Espalhados em pontos diferentes de Mossoró, taxistas de mais de 90 cidades que trabalham fazendo transporte intermunicipal atearam fogo em pneus na avenida Presidente Dutra, principal via de ligação do Grande Alto de São Manuel com o centro, e paralisaram o trânsito. Não pode se tirar o direito do cidadão dele ir e vir, que nós vivemos numa democracia. Hoje não teve transporte de passageiros, só protesto. Só protesto, só protesto. Eu acredito no seguinte, que tem pessoas lá em Açú que estão precisando vir para o método que hoje não vieram. Pessoas que fazem a mão de alis, certo? Aqui em Mossoró não vieram fazer essa mão de alis. Por quê? Porque a prefeitura e o prefeito não deu condições para a gente carregar esse pessoal. Para a liberação, a prefeitura enviou uma máquina retroescavadeira. Policiais militares, agentes municipais de trânsito e guarda e civis acompanharam a liberação da Dutra. Sob clima tenso, este taxista de Açú mostra um cartucho de uma bala de borracha, que segundo ele, foi um disparo feito por um membro da guarda. Foi pelo guarda. Chegando aqui na ponte, nós estávamos todo mundo remendo ele, já foi chegando, jogando os pneus para fora, né, para a gente fazer o passeio feito, e disparando isso aqui. Eu vou pegar em alguém? Não, não chegou. Na interditada Avenida Alberto Maranhão, em frente à prefeitura, centenas de manifestantes gritavam palavras de ordem contra a decisão da prefeitura de Mossoró de retirar da região central os pontos existentes de embarque e desembarque de passageiros. Os pontos... Olha, gente procurando gente? Não, vai, gente procurando gente. Essa que vai aparecer no seu vídeo é Noilde Simão. Ela está desaparecida desde o último sábado, quando saiu de Nova Parma Mirim. Dona Noilde sofre com problemas psiquiátricos, faz uso de medicação controlada. Quando desapareceu, ela usava blusa preta com bolinhas brancas e calçava chinelos verdes. Qualquer informação, ligue para os telefones que estão na tela. 9, 9, 9, não, 9, 9702-3764 e 98163-2210. Estou indo embora. Estou indo embora.